Letícia Marques, coluna do Flá. Boa tarde, Braz. Recentemente, o empresário de Léo Pereira admitiu que o jogador tinha interesse em se transferir para o Cruz Azul, onde receberia três vezes mais. Você não acredita que a manutenção de um atleta que tinha o desejo de sair não possa causar uma queda no rendimento? Mas o problema é que a proposta, que saiu em toda a mídia, é mentirosa. Ela não procede. A proposta não era 5 milhões de dólares para o Flamengo. Era mentirosa. sistematicamente, sistematicamente, durante esses dois anos aqui, até acho que isso está atrapalhando a carreira dele um pouco. Vem com proposta, vem com algumas análises de suposições, mas nada, no papel não tem nada. Então, eu quero deixar claro que esta proposta de 5 milhões de dólares na parte do Flamengo livre é mentirosa. Rafael Melo, canal Rafla Melo. Boa tarde, Braz. Você costuma dizer que a estratégia do Flamengo é esperar a janela fechar. Há alguma previsão de viagem para a Europa? Algumas janelas fecham hoje e a de Portugal fecha quarta. Não, eu nunca falei que a estratégia do Flamengo era esperar a janela fechar. Nesse ano, que é um mando atípico, em relação à nossa janela também, em função de a gente achar que deveria esperar o técnico, a comissão técnica nova, contratada, ter tempo para canalizar seu elenco, treinar seu elenco e aí, assim, falar para a gente quais seriam as demandas, é que a gente tratou de escolher essa estratégia. E é isso que a gente esperou. Não tem nada, hoje, não tem nenhuma viagem marcada para a Europa, minha e do Bruno, não tem nada sequer reservado, até porque a gente está esperando outras situações para que a gente possa viajar, mas não tem nada marcado ainda. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna para você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! Vá galera! Vá galera!